Já tem um tempo que eu saí do cerrado Mas o cerrado nunca saiu de mim Tudo que eu tinha coloquei numa Kombi Sobrou espaço pra esticar e dormir Trouxe meu som, violão, meu sonho E a vontade de viver no mundão Cada história ajudando nos tombo Quem eu não conhecia me estendendo a mão Teve um que disse, vai, acredite em você Fiquei olhando, pensando, mas que loucura Esse tio nunca ouviu meu som Não sabe quem eu sou e já chegou lançando logo essa visão É banho de cachoeira, do lado uma fogueira Quem amo numa clareira, vejo o sol chovendo Estrela, viola, carne na grelha O som da sua risada ressoando na chapada Dançando a noite inteira Pra falar do que eu sinto Tô cantando o que eu mais gosto Tô compondo, me sentindo tão vivo Eu quero só falar sobre o que eu já vivi O que eu vivo aqui O sabor de me sentir em casa Me sentir tão vivo A noite inteira O som da sua risada ressoando na chapada Dançando, dançando O som da sua risada ressoando na chapada Dançando a noite inteira A noite inteira O som da sua risada ressoando Banho de cachoeira, do lado uma fogueira Quem amo numa clareira Vejo o sol chovendo, estrela, viola, carne na grelha O som da sua risada ressoando na chapada Dançando a noite A noite inteira A noite inteira E a noite inteira A noite inteira Se não é o sol chovendo você Se não é o sol choven A noite inteira Rebeijo C gold